Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar tá mudando nossa vida E agora estamos juntos nessa caminhada Mas estamos todos de mãos dadas Seguindo de cabeça erguida Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio de novo Eu quero Flávio Dino Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio Dino Eu quero Flávio Dino Governador nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino Deixa o homem trabalhar Vem Maranhão com Flávio Dino